E na cama ela é bruta Gabriel Lira E na cama ela é bruta Não vai menino de desgraça E a disso vai ter que dar uma namorada Se não tá querendo o povo então não caça E a disso vai ter que dar uma namorada Localização de balotado Insinuações que tem alguém do lado Posta voltando pra casa seis Pra provar pro ex Que quem perdeu foi o ex Mas o som do seu carro só toca indireta Para de filmar o painel e vira tela Só sai saudade desse alto-falante Atrás do histórico cê tá no olhando o volante O som do carro só toca indireta Para de filmar o painel e vira tela Só sai saudade desse alto-falante Atrás do histórico cê tá no olhando o volante Chorando o bastante Quem falava mal agora quer andar com a gente Eu não tô bom, eu tô excelente O arroba do gato e do Instagram tá na crescente Ela só na minha bota, a mãe dela esquece Minha sogra sabe como é Não é minha, eu não é de cara E meu chapéu lhe vale o nome e diz o rei Peguária Nós bebe mesmo, festa mesmo e foda-se se acordeca Peguária Senta aqui, aqui nós tem dinheiro Peguária Nós bebe mesmo, festa mesmo e foda-se se acordeca Peguária Peguária Senta aqui, aqui nós tem dinheiro Peguária Peguária Senta aqui, aqui nós tem dinheiro Peguária Peguária Rafael, chama Atualizando Arrombando o goleiro da 300 e manda a conta Peguária 2.0 Bem-vindo, menino da pecuária Elas tão na minha bota, a mãe dela esquece Minha sogra sabe como é Não é minha caminhonete cara Nem meu chapéu de cara O nome diz o rei Fala São Paulo Parei Pensei Quase travei Será Que agora eu vou passar a vez Será que eu vou ficar DJ Gabriel Lira Guaporé Rio Grande do Sul Pessoa Não 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 Já desfensei a gata que eu tava Eu vim aqui foi pra beber e passar raiva Tô sofrendo na night Cê tá batendo muito mais que o grave Quem sabe é assim ó Enquanto o som do paredão toca Cê gasta o seu batom de cereja Eu bebo cerveja Eu bebo cerveja Enquanto o som do paredão toca Cê gasta o seu batom de cereja Eu bebo cerveja Eu bebo cerveja Mais de 600 contatos Mas é sempre o mesmo que eu quero chamar Vou recair de novo na mesma pessoa Mas quando o beijo é bom Anul as outras bocas E aí Não é vergonha você também assumir Na sua lista eu sou cinco estrelas Enquanto essa distância de saudade me beijar Parou na minha cama Parei do seu abraço Não daria tão certo Nem esforço combinado Caí na sua vida De parar quebra fechado Saí da minha boca Eu te amo Eu tô pegado Parou na minha cama Parei do seu abraço Não daria tão certo Nem esforço combinado Caí na sua vida De parar quebra fechado Saiu da minha boca Eu te amo Eu tô pegado Eu te amo A CIDADE NO BRASIL